Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Aline Oliveira, arquiteta, e eu resolvi documentar a minha jornada. Então se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Se tu quiser ver como que é o dia a dia de uma arquiteta, me segue lá no Insta. No vídeo de hoje eu vou falar três coisas que tu precisa saber antes de ir numa loja para comprar móveis. Então, se tu tá pensando em comprar, não deixa de assistir esse vídeo até o final. A primeira coisa que é essencial é faça uma lista. Saiba o que tu vai comprar. E o que acontece? Tu vai na loja, aí tu quer comprar um sofá, mas aí tu acaba achando bonito uma mesa de canto, entendeu? Daí tu acha outra bonita, uma outra poltrona. Aí a pessoa se empolga, entendeu? A pessoa se empolga, porque quando ela vai comprar o mobiliário, ou ela está indo para um lugar novo, então ela já está muito animada com esse novo espaço, ou ela está renovando o espaço que ela já tem. Então, independente desses casos, a empolgação e a ansiedade do leigo, a ansiedade do leigo, ela realmente existe. Ela está sempre presente. Então, assim, a primeira coisa é faça uma lista. Anote o que, de fato, tu precisa comprar minimamente para ter naquele espaço. E disso, a gente vai para o item número 2, que esse aqui, nossa, esse item aqui é essencial. Aqui é onde a maioria de vocês fazem erros, que é não medir o espaço. Então, a segunda coisa é meça o teu espaço. Se for, por exemplo, um escritório, uma sala, independente do que seja, peça... Peça? Peça nada, né? Meça as dimensões que tem entre a parede. Então, veja todo o comprimento, a largura que tem nesse espaço. Também fique atento à altura que tem dentro desse espaço. Então, por exemplo, sei lá, vai comprar um armário, alguma coisa assim. Tem que saber, uma prateleira, tem que saber a altura que tu tem de pé direito. Pé direito. Um item engraçado, uma palavra que é muito comum dentro da arquitetura, mas que quem é de fora e escuta pode achar estranho. Pé direito nada mais é do que a altura entre o piso pronto, que é o chão, e o forro, ou o teto, enfim, de um ambiente. Pontos muito importantes para prestar atenção. Se atente, por exemplo, se nesse espaço tem alguma janela ou porta, então tire dimensões que também são importantes, além da distância das paredes, ou então do pé direito. Se tiver uma janela, presta atenção para fazer a medida do parapeito, por exemplo, que é do piso, né, do chão, até o começo da janela. Então, para saber o quanto que tem de altura desse espaço. Além disso, outra coisa que deve se levar em consideração é se há existência de portas. Então, também tem que cuidar o tamanho desses elementos que compõem o espaço. O que acontece? O maior erro, na verdade, das pessoas que tentam compor sozinhas os seus espaços, elas sempre pecam em uma coisa. Um erro que é clássico. É não cuidar da circulação. Então, assim, um espaço, ele também é feito do vazio. O vazio também é importante. O vazio também faz parte da composição de um ambiente. Então, assim, se tu vai colocar um sofá, por exemplo, numa sala, não precisa atrolhar a sala com um sofá, uma mesa, uma cadeira, aí outra cadeira, aí outro vaso, aí começa a colocar, a socar 50 mil coisas que não conversam. E dá a sensação de bagunça, de lugar que não tá conectado. E isso nos leva ao item número 3. Que o número 3 é saiba o estilo que tu quer. Saiba o estilo que converse contigo. Então, assim, a casa, ela transparece o que nós somos. Então, tu precisa se conhecer e precisa saber qual estilo tá conectado contigo. Então, assim, o que começa a... Primeiro, já começa a trolhar um monte de coisa, não mediu o espaço, comprou mais coisas do que precisava e nenhum item conversa com nada. Então, assim, esses erros, eles são consequências. Eles vão andando junto e acaba gerando um lugar que não é confortável. Nos dá uma sensação de bagunça, de desorganização e ninguém se sente bem num espaço que é desorganizado. Então, assim, por isso que é muito importante, vou recapitular, fazer uma lista dos imobiliários que precisa, saber a medida desse espaço e saber qual que estilo que a gente tem ou que a gente gostaria de ter dentro desse espaço. Então, compre peças que componham entre si, que seguem na mesma linha. Se não, fica um espaço muito Frankenstein. Por exemplo, ah, sei lá, um sofá provençal junto com uma luminária industrial. Mas aí no meio tem uma mesa, tipo, clássica, sabe? Nada conversa com nada, então fica estranho. E se tá com dificuldade de compor um espaço harmônico, que é feito, então, de peças que conversam entre si. E também a gente tem cheios e vazios, a gente vai ter um espaço confortável. Então, se você não conseguir fazer uma composição harmônica desse espaço, compondo móveis, estilo, cheios e vazios, que seria realmente o cheio onde tem imobiliário e o vazio é o espaço de circulação que ele é necessário dentro de qualquer lugar. Procure ajuda profissional. Um arquiteto ou um designer de interiores, ele pode te ajudar nesse momento. E não necessariamente precisa ser um projeto. Normalmente, claro, isso varia conforme o profissional. Mas, por exemplo, eu presto serviço de consultoria, por exemplo. Então, o cliente vem até mim, me fala quais são as necessidades que ele precisa desse espaço, o que ele precisa comprar. E baseado nessas necessidades, então, eu consigo pensar junto com ele como que a gente consegue colocar mobiliários soltos e fazer essa composição harmônica desse espaço. E nem sempre precisa ter uma grande reforma, por exemplo. Então, por isso que consultoria é diferente de projeto. E se tu quer saber qual que é a diferença entre consultoria e projeto, isso daria um bom vídeo. Comenta aqui embaixo, que quem sabe eu posso fazer um vídeo explicando qual que é a diferença dos dois. Bom, então é isso. Até a próxima semana e aproveita e compartilha esse vídeo e envia para quem sabe que está precisando dessa ajudinha. Até!